Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a solução, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, que hoje vem socorro E entre mim na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Verei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E entre mim na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando eu me expor, se acer e gostar E tudo em mim se expor, então olharei pra ti E confiarei pro teu amor E confiarei pro teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que eu te vou me firmar Então confiarei em ti E nas promessas que fez a mim Amém 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 Eu olharei pros céus Se hoje vem a bênção Terei o testemunho E cortarei ao novo tempo És meu Deus Aleluia! 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 Aleluia!